Vamos terminar, nenês? Aqui, ó, eu quero umas folhas aqui embaixo, então, aquele monte de folhinha era tudo pra decoração, vocês coloquem onde vocês quiserem, tá? Mas eu vou colar as minhas aqui, porque, né, cada um tem uma criatividade, cada um tem um jeito, então, a gente tem que ver que, né, há várias opções. Então, eu pus uma aqui no meio, agora eu vou colar as flores, essa aqui, ó, a gente dá uma colada e vem aqui, ó, tá vendo? Nessa área e cola ela aqui, aperta bem pra ela colar legal e vamos fazer a mesma coisa do ladinho dela. Fiz a mesma coisa do outro lado. Agora, eu quero colar essa daqui, a rosinha, pra quebrar um pouco do outro rosa. Tudo bem que são dois tons, né, mas, essa daqui, ó, eu vou vir aqui, onde começa esse ramo aqui. A outra, cadê a outra? Ops, mesma coisa. Vou vir aqui, onde tá esse ramo aqui, ó, vocês tão vendo onde eu tô pondo, ó, bem aonde termina, ó, o raminho verde com a junção da outra rosa. Vou pôr aqui. Ai, é que eu tenho mania, mas depois que terminar eu arrepio as flores, porque cada hora que mexe sai do lugar, né, não tem jeito. Essa daqui com o pompom, ó, com o pompomzinho, a gente vai aqui no meio, ó, das duas branquinhas, cola ela ali. Ah, vai ficar uma amontoada de cima da outra? Vai, assim que é bonito. Essa aqui é a mesma coisa. Quando a gente compra um ramalhete de flor, não vem todas amontoadinhas? Então, é o que eu quero passar aqui, um buquê de flor na flâmula, tá? Então, aqui. E essa daqui, com esse miolinho crespinho, a gente vai pôr ela ali, perto da branquinha aqui no final, ó. Dá uma seguradinha. E a outra aqui no final também. Tá vendo? Seguradinha. E vamos colar. Aí, vocês vão pensar assim, por que que essa doida mandou cortar tanta florzinha? Por que? Folhinha, aliás. Porque é agora que vocês vão brincar com elas, ó. Eu vou pôr mais uma aqui em cima. Ó, vou pôr uma aqui pra fora, assim. Agora, a gente vai olhando o contexto da coisa e vai vendo onde quer pôr, onde acha que fica legal. Ó, eu quis pôr mais uma aqui. Tá vendo? Aqui, eu vou colar elas meio aqui em pé, assim, tipo, que as folhas estivessem saindo, sabe? Vou pôr uma aqui, douradinha aqui, perto dessa folha verde. Vou pôr mais uma aqui, desse outro lado. E vou intercalar minhas folhinhas assim. No meio das folhas, como se fosse realmente um buquê de flor, tá? Ó, essa minha aqui, vou pôr aqui onde acabou essa aqui, ó, cor de rosa. Vou pôr uma douradinha aqui. Vou pôr outra douradinha ali. Isso é o contexto das cores que eu usei aqui. Vocês vão contestuar com as cores que vocês escolherem, tá? As duas aqui. Deixa eu ver onde eu ponho mais uma folha fofa. Vou pôr uma ali em cima. Aqui, perto dessa folha aqui em cima. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, pra ficar meio que simetriquinho, tá? Outra aqui. E vou pôr essa última que sobrou, filha coitada, aqui embaixo, junto com essa outra aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr ela aqui. Pronto. E aí, agora, a gente arruma essas pontinhas. Eu vou arrumar aqui, porque depois eu passo impermeabilizante, então, elas vão ficar todas durinhas, retinhas, né? Aquela misturinha que eu já dei vídeo aqui ensinando também. E aí, vocês mexem, arrumam aí as pétalas aí do jeito que vocês quiserem. Se quiser colocar mais cor, é que aqui no vídeo não tá aparecendo, mas são três tons de rosa. Então, ela tá toda combinandinha. Espero que vocês tenham gostado aí da flâmula. Vai ficar bem fofa. Gente, vocês podem usar isto para... Eu, essa aqui vai ser para decorar meu ateliê, né? Mas vocês podem usar a ideia para coisa de aniversário, para vender, né? Para festa de aniversário, para... Ai, me enrolei aqui. Vocês podem usar também para vender para outras pessoas, usarem como decoração, como na porta, né? De entrada. Nossa, tem ideias. Pode fazer uma banderola. Um fio de banderolas com o nome, né? Inteiro. Eu ainda acho que esse D meu podia ter ficado mais para cima. Eu ainda ia colar as flores primeiro, para depois colar o D. Aí, ó. Boa dica para vocês aí. Podia ter esperado um pouquinho, que aí eu tinha subido ele um pouquinho mais. Depois eu vou ver se eu consigo tirar ele e arrumar. Se eu conseguir, eu mostro para vocês. Mas eu... Nossa, eu estava doida para fazer um negócio floral assim. Falei, ai, deixa eu dar essa ideia para as meninas, que eu acho que elas vão gostar também. E espero que vocês tenham gostado, claro. Ai, eu consegui. Olha, eu pausei o vídeo aqui e mudei o D de lugar. Subi ele um tiquinho. Então, ó. Quando vocês forem fazer... Eu ia fazer isso, gente. Não sei de bobeira. Eu ia arrumar todo o arranjo embaixo, primeiro para depois pôr a letra. Mas, cabeçuda. Espero que vocês tenham gostado, então, tá? Mesmo com o meu defeito especial aqui. Um beijo enorme. Quem fizer aí, pode tratar de me mostrar, hein? Eu quero ver aí flâmulas lindas aí, decorando ateliê de todo mundo. Tá bom? Beijo enorme. Beijo, 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 beijo. Milhões de beijos. Beijo enorme. Obrigado.